O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Meu bem, às vezes diz que desejo ir ao cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema E digo não, por favor, não insista e faça pistas Não quero torturar meu coração Garotir ao cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha soma de mal Meu bem chora, chora, me diz que vai embora Insiste que eu lhe peça, desculpa sem demorar Eu digo não, por favor, não insista e faça pistas Não quero torturar meu coração Perdão à namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha soma de mal E digo não, digo não, digo não, digo não, não, não Perdão à namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha soma de mal 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 Mal, 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 mal É Deixa eu fazer uma ligação Alô? Alô? Alô, a Ritinha está? Oi, sou eu Quem fala? Ritinha, é você? Sim Nossa, mas que telefone mais moderno é esse? Ah é, eu acabei de chegar Ah é, você chegou agora Eu já estou aqui há alguns meses, sabe? Eu cheguei hoje Me diz o que tem de bom pra fazer aqui em cima É, sabe quem está falando? Não É o Tremendão Ai, Tremendão Estava morrendo de saudades de você Me conta o que a gente pode fazer de legal agora Sabe o que eu pensei? Pra hoje A gente podia ir ao cinema Ai, eu adoro cinema Você leu meus pensamentos Mas você sabe que tem que ser filme de cowboy, né? Ah, eu acho melhor a gente assistir ao Lila Live Com a participação do Gabriel Tomás Direto do Teatro Sérgio Cardoso Tenho que manter a minha fama de mal 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 Mal Tenho que manter a minha fama de mal